E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Versão Brasileira, Canal da Cota Olha lá! Aquela gracinha atrás de você parece sozinho Você é sem vergonha Talvez ele esteja querendo ficar sozinho Parece ser um ômega e parece estar embriagado E aí, aonde você vai, cara? Negão, meu filho, aonde é que você vai? Eu só saio daqui depois que eu enchi a cara Bora, macho alfa! Ah, você não vai vir não, né? Dá pra parar com isso? Você não é mais uma criança Com licença Precisam de ajuda? Eu posso dar uma carona ou chamar um Uber A gente aceita a carona Com certeza É hoje que eu pego um homem de qualidade Miau Eu amei conversar com vocês Mas, infelizmente, eu tenho que ir Ok, ok, garante Acompanho até a porta Já que tu não tá facilitando, o jeito é tu ir mesmo Eu já tô indo Tchau Você passa algum tipo de glos ou brilho? Você passa a mesma coisa Eu não sinto o cheiro dos seus feromones Nem eu os seus Você é um beta? Por que pergunta? Prefere mais os betas? Costumo ser um pouco melhor do que os ômegas É muita coisa Não precisa ficar com medo Eu não fico no seu E não posso engravidar Tá com medo de assumir paternidade, gareiro? A gente nem se conhece direito Ai, você tá bêbado Não quer isso de verdade É melhor você ir dormir Isso é, praticamente, contra a sua vontade Eu não estou mais Muito insistente Jura, juradinho Vamos pro meu quarto Já tem que ir Tenho sim Os meus pais podem estar preocupados comigo Você ainda não me disse o seu nome Sky Acho que você devia voltar a dormir, Sky Desculpa Seus beijos são tão bons Você gosta mesmo de roubar beijos, né? De um cara bonito Novo até o coração E passa seu contato Assim a gente pode se conhecer É a segunda dose? Com prazer Eu passo pra você Um tempo foi passando E a gente ainda se encontrava E ficávamos juntos o dia inteiro Estávamos que nem carne e unha Um é bom, dois é demais Blink Bom dia, pessoal Como você sabia onde eu estudava? Eu tenho uma amiga que estuda aqui Ela me disse que vocês são da mesma sala Qual é? Ela não combina muito com você Prefiro o de anjinho E aí, toma um café comigo Claro que sim Eu vou adorar ter sua companhia Mas o que você vai contar pra ele? Vai desejar um bom natal pra ele? Esse era o plano Até irmos longe demais Ele quer casar com você? Um namoro a três? Ele e você São criminosos De outro país? Você ficou com o irmão dele? Ah, já sei Você matou alguém Quem você matou, Sky? Eu não matou alguém, doida Talvez pode ser algo ruim Mas não é esse ponto Giovana Promete não contar nada pra ninguém Do que eu vou te dizer agora? Ah, eu não prometo nada não O babado parece ser forte Eu acho que eu tô com um chumbo na barriga Ah, o que? Uma plantinha Caros no angu, minha filha Giovana, eu tô grávida Jesus amado Não tenho culpa Em nome do Senhor Jesus Mas é hoje que o pau come Sky, essa notícia é ótima Por que você tá com medo? Ele vai achar que eu menti pra ele Sobre ser um beta Então você mentiu, amigo Gi, eu sou um beta E faço sempre os testes Não se desespere Eu acredito em você, Monamu Mas se der bem Eu assumo esse filho Como se fosse meu Mas eu prefiro até ser pai solteiro Eu vou ir falar Com o verdadeiro responsável Tchau, Gi Então tá Gente, eu vou seguir ele Eu não vou aguentar Só que no estilo Tartarugas Ninja Tado no ar Espero que ele entenda O coração tá doendo Eu tô doendo Estraguei tudo, já era Oi, Sky Oi Você tá chorando? Não, imagina Meus olhos estão plantando cebola Eu tô com medo De contar pra ele Como vai ser a reação dele Estou com muito medo As vezes nossas emoções nos tornam melhores no futuro Não se preocupa Aposto que ele vai entender Posso ficar aqui com você Você tem razão Vou mandar mensagem pra ele Vim correndo assim que você mandou mensagem Não? Nossa, eu não esperava por isso Eu te machuquei quando apertei a sua cintura Eu acho que tô passando mal O que? O que você tá sentindo? Descarruei O que você tem? Você tá suando Fala alguma coisa Você tá me assustando Dá pra parar com isso O que ele tem? É muito grave? Não se preocupe Seu namorado está bem Apenas a pressão abaixou Mas felizmente Seu namorado e o bebê estão bem Por sorte você tava lá Como assim, bebê? Sim Parece ainda com uma sementinha Parece que faz poucos dias ou semanas Ele não tinha dito isso pra mim Talvez Ele ainda não sabe Como eu te disse, faz pouco tempo Os sintomas não demonstram agora Você quer vê-lo? Ele não é um beta, certo? Engraçado perguntar Mas ele é um beta E não sei como que ele engravidou Era isso que você queria me contar? Esse filho é nosso? Ele é meu? Blink Você sabia? Quando descobriu? Eu... Tô cansado Blink, eu quero ir embora É meu? Sei lá Por que você não me conta a verdade? Eu já sei que tá grávido Mas não sei de quem Eu tô cansado Já chega Eu preciso ir pra minha casa Vou pedir pros seus pais virem te buscar Ou quer que eu te leve pra casa Agir? É melhor a gente parar de drama Por algo tão bobo Até porque agora Somos uma família Não é? Vamos E eu vou te levar Eu não consigo ficar com raiva de você E você não consegue resistir a mim Diferente de você Eu consigo ficar com raiva Mas o filho é meu Que pergunta isso é essa? Tá me chamando de que pra fazer uma pergunta dessas? Não é só porque você é um alfa dominante Que pode falar isso? E se eu engravidei É porque você pegou pesado Quando ficamos juntos? Você não se previniu Mesmo dizendo que era errado Eu sim sou a única vítima Nessa história Você pegou pesado comigo Mas agora o neném salvou eu de você Eu acho melhor a gente só ir embora Antes que você destrua o hospital Não parece que tem um cerezinho aí dentro Você disse que já faz um mês, né? Ainda bem que nem parece Imagina aí aparecer uma melancia Porque não faz um fio de verdade com bem Não quero um neném agora Eu tô feliz só com a Mumu Eu ainda sou muito novinho Pra ter um bebê Tivei pensando assim, pequenino Ok, ô mazinha Cheguei muito tarde Como foi o jogo? Eu garanto que não foi melhor Do que estar com você aqui agora E como tá o bebê do papai? O seu pai e mãe tá te dando bastante comida Não, ele só tá dando coisa ruim Papai vai te dar muita verdura boa Pra você e a mamãe ficarem fotinhos Posso dar um beijinho na sua barriga? Eu quero te mostrar uma coisa Não olha ainda Já faz um mês que eu quero te perguntar isso Skai Yamato Você? Quer namorar e morar comigo? Ai meu Deus, Blink Se não aceitar Eu vou entender, tá? Você aceita mesmo? É lógico que eu aceito Claro, ninguém nunca chegou a me levar a sério E eu quero tentar É uma pena que ninguém nunca levou você a sério Eu ia te consolar, mas Meu braço tá doendo Deixa eu dar um beijinho na sua barriga, por favor Por favor Por favor Não sei não Porque você quer beijar minha barriga Mas eu quero dar um beijinho no nosso filho Não pode Ele não vai sentir os seus beijos, Blink É pra ele sentir que eu já amo ele Finalmente Eu já te disse que ele não sentiu nada Eu sei que você gostou Tá? Eu encanto facinho Não gostei não Não, meus beijinhos estão sendo um fracasso Posso te dar outro Mas sim, você me disse se foi bom Ai, sorvete Nosso relacionamento de 3 segundos está durando O que que é isso? O que foi que você fez? Eu acho que eu corri E agora Conversando com uma estranha Não Você sabe quanto tempo eu gastei pra ter o dinheiro Pra comprar um sorvetinho? Não Não, você não sabe Sou a destruidora de vidas Eu Eu compro um pote pra você Mas para de me xingar, por favor Ah, lasqueira Perdi um Ganhei o pote Quem quer comer? Levanta a mão Você é a cara esculpida da sua mãe Com quem você acha que o bebê vai se parecer? Com você, é claro Meus dois garanhões Eu não dei pensão nenhuma coisa E se o neném for menino? Ultimamente a gente só anda pensão nenhum menino Às vezes você consegue me deixar confuso Mas o que importa é que nasce com bastante saúde É, você tem razão Você precisa dizer de quantos meses você tá Dois venzinhos depois Blinque Blinque E o que foi? Já tá nascendo O bebê tá com fome Eu quero chocolate Eu quero um biscoito com chocolate Amor, você não pode pegar ainda A gente nem pagou Ei, você ainda não pagou por isso Ô garoto Quem você pensa que é, Sof? Eu venho até aqui pra alimentar o meu filho E vou se criticando Você não sabe o que é ser um crávido Desculpa, tá? Isso é dos hormônios Blinque Pode falar, meu pequeno Eu tô te ouvindo Você me acha feio? Ei, não tem nada feio em você Não é só porque você tá gordinho Que significa que tá feio Gordinhos são muito fofinhos e pochichudos Você quer um abraço? Ou um beijinho? Esses dias atrás você disse que ia tomar banho comigo Vamos tomar sorvete E eu te dar mais atenção E eu ver os livros que eu mais odeio só por criticar Eu ia dar beijinhos na minha barriga quando eu ficava carente E me levaria pra saber se eu ia beber E eu mesmo sou do Beto Mas você não fez nada disso Não, eu sei das suas intenções Não, eu não vou fazer nada de errado Aí a fadinha Dina comeu todo o chocolate As histórias são muito ruins, Gê Porque eram as histórias do Blinque Mas você não conta igual a ele Ué, mas é a mesma história que o Blinque sempre conta pra você Cadê meu Blinque, sua boca? Olha só, seu barrigudinho Não é só porque você tá grávida que você pode chamar qualquer um, Gê Eu quero o carinho do meu namorado E eu quero o pai Ai, ai Giovana, minha bolsa rompeu Liga pro Blinque, sua nota Ah, meu marido, o que eu faço? Já te falei sobre isso, seu barrigudinho Liga pra alguém logo, criatura Antes que meu filho brote aqui Ai, calma, não grita comigo não Ai, tá doendo muito Alô, é da polícia? É pra ambulância, sua jumenta Que salva! Eu e sua mãe decidimos passar o cargo de chefe pra você Aliás, meu natinho tá quase nascendo, né? Eu quero que sejam bons exemplos para sua família Tanto você, Blinque, quanto a Bia Obrigado pela oportunidade, pai Beatriz Obrigada, paizinho lindo, meu amor Gê? Blinque, o que é que eu faço, homem? Eu vou na... Socorro, me helpa aqui, Blinque! Blinque, eu vou te matar Blinque, seu filho vai nascer e você me deixou com uma doida Nosso filho vai nascer? Onde tá o meu beta? Vocês estão no hospital? Não vamos conseguir chegar lá a tempo de levar vocês Estamos muito longe Ninguém pra ambulância Eu vou ligar pra minha mãe e pra mãe do Sky Pai, eu preciso ir É o meu filho que vai nascer Eu não quero perder isso Eu quero que o Blinque esteja comigo É o nosso primeiro filho Se você quer que seu bebê nasça em segurança, preciso que você entre na sala de parto O Blinque tá em um lugar bem longe daqui Não vai chegar a tempo, Sky Sky, a sua amiga tá certa Eu vou conseguir segurar até o Blinque chegar Sky Se nós não formos agora, o seu bebê pode asfixiar e você não quer isso, né? Não Sky Eu tô aqui Não se preocupa Vai dar tudo certo Será que é um menininho? Ou uma menininha? Eu tô tão ansiosa pra saber Ai meu Deus, não acredito Nasceu Ai, eu tô doidinha pra conhecer meu sobregal Sua pestinha Você não sabe o quanto trabalho deu sempre querendo comer Eu e seu pai estamos muito felizes por você estar aqui com a gente Eu posso segurá-la? Ela é tão pequenininha Parece uma boneca E ela tem a cor dos seus olhos Qual será o nome dela? Sora Yamato Yang Skye Eu amo você E eu também te amo muito E então foi assim Que agora somos uma família Mas se o papai é um beta Como ele teve o Enzo e eu? Isso é uma outra história, minha princesa Mas agora já tá na hora das anjinhas dormirem, certo? Mas papai, você ainda não contou a história do Enzo Já pra cama, mocinha Boa noite, filhada Oxe, eu só queria uma história Vou colocá-los na cama Já volto Eles já tão dormindo? Você conhece a nossa filha Ela disforça muito bem Ela não puxou isso de mim Voltando de assunto Onde estávamos prestes a ir?